Tá aí gente, o plenário aqui da Câmara de Vereadores de Panorama, bastante gente interessada na sessão de hoje, sessão que vai aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que rejeitou a prestação de contas do governo TIN referente ao ano 2011. Estão acompanhando aqui também na frente os vereadores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa das Leis. Agradecemos a presença de todos que vieram a prestigiar a sessão. Gostaria de comunicar que para um bom andamento da sessão, a plateia permaneça em silêncio durante os trabalhos como determina o regimento interno dessa Casa das Leis. Atenção para chamar os vereadores. Alberto Oliveira. Presente. Alex Júnior Montanha. Presente. André Ferreira da Silva. Presente. João Antônio da Silva Neto. Presente. Lincoln Fernando Bocchi. Presente. Luciana Ferreira de Souza. Presente. Sebastião Paes Franco. Presente. Sleiman El Aissami. Presente. Soraya Recina Fonsati Maza. Presente. Então, temos o dia de na vida. Passamos para a ordem do dia. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. TC 00178-016-11. Prefeitura Municipal de Panorama. Exercício 2011. Prefeito. José Bilandes Júnior. Advogados. Adriana Aparecida Fernandes Barbosa e Lico Fernando Bocchi. Aplicação no ensino. 27,19%. Respesas com o Fundeb. 98,41%. Magistério. Fundeb. 68,44%. Respesas com o pessoal. 44,32%. Aplicação na saúde. 26,94%. Superávit orçamentário. 2,05%. A coleta segundo o Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em sessão realizada em 21 de maio de 2013. Pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues. Relator. Obson Marinho, de Presidente. E Sidney Estânio Oslau. Peraldo. Nos termos do inciso do artigo 23 da Constituição do Estado. Inciso 8 do artigo 2 da lei. Complementar nº 709-93. Decidiu emitir parecer desfavorado a aprovação das contas do Prefeito Municipal de Panorama. para o exercício de 2011. Com recomendações e determinação à fiscalização responsável pela próxima inspeção. Consignou, por fim, que sejam objeto de análise em álbuns apartados eventuais irregularidades ocorridas na remuneração dos agentes políticos tratadas no item B.5.2 do relatório de fiscalização. O processo ficará disponível aos interessados para a vista e extração de encópia, independentemente de requerimento. No cartório do conselheiro relator. Publique-se. São Paulo, 5 de junho de 2013. Robson Marinho, Presidente. Sami Urman, Redator. Publicado no DOE, de 8 de junho de 2013. Referente, parecer, prévio do Tribunal de Contos. Parecer, Comissão de Economia e Finanças. Referente, parecer, prévio do Tribunal de Contos do Estado de São Paulo. TC nº 00178-026-11. Após analisar os autos TC nº 00178-026-11 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual teve por objeto a análise das contas do Executivo Municipal no exercício de 2011, exageramos o seguinte parecer. Nos termos da legislação que regula a matéria, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através dos agentes da UER 15, Unidade Regional de Andradina, procederam à auditoria nas contas da Prefeitura Municipal de Panorama, relativas ao exercício de 2011, tendo a equipe de auditoria emitido o relatório de FLS 12 para 45 e FLS 46 para 48, onde ficaram consignadas as irregularidades encontradas sendo submetidas à apreciação do conselheiro relator. Regularmente notificado o então Prefeito Municipal responsável pelas contas em análise, Sr. José Milanes Júnior apresentou defesas críticas constantes do relatório FLS 65-79, onde procurou afastar as aleitações carreando aos autos dos documentos que entendeu necessário. Na sessão do dia 21 do ciclo de 2013, a segunda Câmara do Tribunal, por unanimidade de seus membros, decidiu emitir parecer desfavorável nas contas da Prefeitura Municipal referentes ao exercício de 2011, FLS 113-130. Da decisão supra a origem, interpôs pedido de reexame FLS 136-138, onde buscou afastar os motivos que levaram ao parecer emitido. Em reexame da matéria, o plenário do Tribunal de Contas, em acordão datado de 29 de outubro de 2014, conheceram o pedido de reexame, negando-lhe provimento, mantendo o parecer desfavorável à aprovação da contas FLS 148-155. É o que se tem a relatar. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dado a máxima pena, não merece prosperar. Vejamos por quê. Os fatos apontados com regulares, consignados no item conclusivo do relatório de FLS 12-45 e 46-48, foram debitamente esclarecidos na justificativa apresentada FLS 65-79, referenciando que a maioria dos apontamentos constituem erros meramente formais e que poderiam ter sido considerados pelo Tribunal de Contas. Ressalte-se, ainda que, apesar de o parecer desfavorável das ascensões técnicas do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas apenas com ressalvas e recomendações. FLS 102-106. Observe-se que a maioria das falhas apontadas foram relevadas. Vejamos. O Executivo de Panorama atendeu o limite previsto no artigo 77 doado das disposições constitucionais transitórias, com aplicação de 26,94% das receitas, repostas nas ações e serviços públicos de saúde. Demais observou o limite que trata o artigo 20, inciso 3, a linha P da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que despedidos 44,32% da receita, corrente líquida com o pessoal ativo e inativo do município. A instrução indica cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com investimento de 27,19% das receitas, na manutenção e desenvolvimento do ensino. De igual forma, o Executivo aplicou 61,44% das importâncias do FUNDEB. Na remuneração dos profissionais do magistério, o que indica respeito ao artigo 60, inciso, do lado das disposições constitucionais transitórias, em relação às despesas totais efetuadas com recursos do fundo, cumpre destacar a utilização de 98,41% dos valores em atendimento à regra do artigo 21 da Lei nº 11.494, de 20 de 6 de 2007. E ainda, conforme consignado no item B.4 do relatório, precatórias judiciais. O Executivo depositou em conta vinculada valor equivalente à parcela devida para o período e pagou a totalidade dos requisitosos de baixa monta apresentados no exercício. Em relação aos encargos sociais, itens B.51 e B.5.1, a origem anunciou a adoção de medidas regularizadoras para os recolhimentos parciais dos parcelamentos do IMSS em cargos referentes à competência 2012, FGTS e PASER, e digitadas providências que deverão ser objeto de análise pela fiscalização na próxima inspeção ao município. Da mesma forma, foram informadas medidas saneadoras em fase do depósito das disponibilidades em caixa e instituição oficial. Item B.6.1, em controle do consumo de combustível. Item B.6.2, houve apuração de superávit da execução orçamentária da ordem de 2,05%. Bem assim, os resultados financeiros e patrimonial indicaram agréscimos de 21,53% e 103,80%, respectivamente, quando comparados com o exercício anterior. Enquanto que o resultado econômico foi positivo em R$ 3.199.808,223. Nesse sentido, entendemos que a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas do Poder Executivo de 2011, sob o fundamento de que havia descontrole no setor de tesouraria, não são suficientes para macular as contas em apreço, merecendo somente ressalvas as recomendações conforme o entendimento do Ministério Público de Contas, FLS 102-106. Pois, porque não se pode condenar todo um trabalho com excelentes índices em um município que tem tantos problemas sociais e somente com o descontrole do setor de tesouraria, amparar um voto desfavorável às contas do município, Na realidade, as irregularidades apontadas recorreram de atos meramente formais, razão pela qual pactuamos com a opinião do Ministério Público de Contas, que é divergente do parecer medido pelos senhores conselheiros, pois entendemos que as contas em análise mereciam ter recebido parecer favorável à sua aprovação, assim, diante do que foi exposto pelos demais fundamentos que nos autos consta, nosso parecer é no sentido de que esta Casa de Leis tem jeito de parecer desfavorável medido pela Igreja Tribunal de Contas, para o fim de aprovar as contas do Executivo no exercício de 2011, Câmara Municipal de Panorama, 24 de novembro de 2015, Lincoln Fernando Bó, relator, e Luciana Ferreira de Souza, bem-vindo. Comissão de Constituição e Justiça, referente ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 3º número 0011-78-026-11, Dispõe sobre voto desfavorável à aprovação das contas do exercício de 2011 do Poder Executivo Municipal. Vota. Após analisar os autos do Tribunal de Contas número 00178-026-11 do Igreja Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual teve por um objeto, análise das contas do Executivo Municipal de Panorama no exercício de 2011. Exatamos o seguinte voto. Nos termos da legislação que regula a matéria, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através dos agentes da UR 15, Unidade Regional de Andradina, procedeu auditoria nas contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2011, tendo a equipe de auditoria emitido o relatório de FLS 12-45 e FLS 46-48, onde, no item, conclusão ficaram consignadas as irregularidades encontradas sendo submetidas à apreciação do conselheiro relator. Regularmente modificado, o então Prefeito Municipal responsável pelas contas em análise, Sr. José Milandes Júnior, requeriu a dilação do prazo para apresentação de defesa, FLS 56, deferido o pedido de provocação de prazo, apresentou as alegações de defesa sobre o relatório, FLS 65-79. Na sessão do dia 21 de 2013, a 2ª Câmara do Tribunal, por unanimidade de seus membros, decidiu emitir, parecer desfavorado, as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2011, FLS 113-138. Da decisão, suba a origem, interpôs o pedido de reexame FLS 136-138, onde buscou afastar os motivos que levaram ao parecer pedido. Em reexame da matéria, o plenário do Tribunal de Contas em acordão, datado de 29 de outubro de 2014, conheceu o pedido de reexame, negando-lhe provimento, mantendo o parecer desfavorável à aprovação da contas, FLS 148-155. Em reexame da matéria, o Ministério Público de Contas, FLS 142-144, e o secretário-diretor-geral, FLS 146-147, manifestaram-se desfavoravelmente ao provimento do pedido de reexame, combinando pela manutenção do parecer desfavorável, tendo o plenário do Tribunal de Contas em acordão, datado de 29 de outubro de 2014, conhecido o pedido de reexame, negando-lhe provimento, mantendo o parecer desfavorável à aprovação da contas, FLS 148-155. Cumprida sua função constitucional, o Tribunal de Contas encaminhou para esta casa o processo em guerrilha para o devido julgamento. É o que se tem a relatar. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas no Estado de São Paulo merece ser acolhido pelo plenário rejeitando as contas anuais do exercício de 2011. De 2011, vejamos o porquê. Mediante inspeção em óculos, os auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constataram irregularidades na execução das contas da administração pública municipal. Os auditores basearam-se em fontes dos documentos solicitados e emitidos pela própria administração pública, bem como em métodos de auditoria técnica especificadas no processo. De início, anote-se que, analisando as contas dos exercícios anteriores em que o município era administrado pelo mesmo gestor, o Tribunal de Contas constatou impropriedades e encaminhou ao Poder Executivo recomendações com o objetivo de sanar as falhas apontadas. No entanto, as falhas apontadas pela auditoria se repetiram no exercício de 2011, fato que não deve ser ignorado sob pena de originar precedentes para descumprimento das determinações oriundas daquele órgão fiscalizador. Como dito, a Lures, os itens da conclusão de FLS 12.45 foram emitidos por meios documentais que seguem os anéticos dos autos demonstrando de maneira cabal as irregularidades ali apontadas. De forma diversa, o responsável pelo erário público no exercício de 2011 não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstituir ou rejeitar o julgamento do Tribunal de Contas vejamos. No que tange ao planejamento e execução física, além dos apontamentos contáveis destacaremos a seguir apenas algumas das falhas cometidas e que são insatináveis ao patrimônio público municipal, as quais motivaram o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas. Entre as várias falhas apontadas, a mais grave é que fundamentou com razão o parecer desfavorável a aprovação das contas do exercício de 2011. Foi com relação ao descontrole no setor de tesouraria e sob a qual passaremos a tecer considerações conforme o apontamento descrito às FLS 47 para 48. Total descontrole do setor de tesouraria com indicativo de resvio de finalidade. Destacamos as seguintes. O Executivo Municipal de Panorama mantém grande quantidade de dinheiro em caixa, suscetível a sérios riscos de prejuízo à municipalidade. Ocorrência de conta caixa com valores negativos porque demonstra pagamento sem recursos hábeis e total descontrole financeiro da Prefeitura. Constatação de contas bancárias competências a regularizar desde janeiro de 2011 e que permanecem até a presente data sem justificativa plausível. A Prefeitura mantém contas elevadas em 31 de outubro de 2011 R$ 1.117.105,46 aquém daqueles registrados pela contabilidade tornando-se um indicativo de resvio de finalidade e regularidade grave que pede à devolução imediata da importância aos cofres públicos municipais. A ausência de recursos nas contas bancárias comprova também que as festas contábeis elaboradas pela Prefeitura encontram-se totalmente inconsistentes destituídos em confiabilidade pois não refletem a real composição do ativo financeiro em violação aos princípios da evidência contágua e da transparência inscubridos no artigo 83, 85, 89, 101, 103 e centricito da lei federal número 4.320 barra 64 e nos artigos 1, 48 e 49 da lei parlamentar número 101 barra 2000 as irregularidades mencionadas no setor graves por sinal demonstram que os controles adotados pela Prefeitura de Panorama são frágeis e ineficientes em dissonância com a Constituição Federal e Estadual respectivamente artigos 31, 70 a 74 e 35 com a lei federal número 4.320 barra 64 artigo 75 a 79 lei complementar 101 barra 2001 artigo 59 e as instruções número 02 barra 2008 emanadas por esse e tribunal de contas artigos 61 e 62 disponibilidade de caixa depositadas em instituição privada em ofensa ao artigo 164 3 da Constituição Federal sobre esses itens assim se manifestaram os componentes da assessoria técnica do Tribunal de Contas sobre esse apontamento entendo que restou confirmada a conclusão da fiscalização quanto a utilização de recursos financeiros das contas vinculadas a aplicação do ensino em outras finalidades evidenciando falha clara que pede a devolução imediata aos cofres públicos municipais FLS 91 no mesmo sentido em que pensem esses aspectos favoráveis ou passíveis de relevação compromete as contas em exame conforme destacado pelo assessor especializado em matéria de cunho econômico e financeiro FNS 84 barra 95 as irregularidades graves verificadas na tesouraria no município de panorama relativas ao desvio de finalidade dos recursos financeiros vinculados à aplicação do ensino peças contábeis inconsistentes destituídas de confiabilidade controles adotados pela administração aliado ao controle interno considerado frágil e ineficiente FLS 100 o secretário e o diretor geral se pronunciou no seguinte sentido no trocante a tesouraria consta as FLS 28 barra 31 vários desacertos sendo de maior expressão manutenção de grandes valores em espécie no caixa da prefeitura registros negativos negativos no saldo pendências vultuosas no registro sem justificativas conciliações bancárias especialmente no encerramento do exercício com valores de depósito a serem realizados eventual destinação não pertinente às finalidades das contas sem explicações a ausência de disponibilidade de numerário registrado no valor de R$ 1.117.105,46 afronta aos princípios da evidenciação e transparência dos registros contábeis com ênfase ao balanço patrimonial e ainda disponibilidade de recursos em instituições financeiras oficiais e ainda os relatos da fiscalização demonstram descausa administrativa do tocante as movimentações financeiras da prefeitura sejam derivadas das arrecadações próprias sejam decorrentes do recebimento de verbas de outros níveis de governo esta postura como bem frisou o agente de expressão feriu aos princípios basilares da contabilidade pública de acordo com os artigos 83, 85, 89, 101 e 105 da lei federal número 4.320 barra 64 de artigo 1 primeiro da lei complementar número 101 barra 00 que impõe responsabilidade da gestão fiscal de forma planejada e transparente evitando desvio capaz de afetar as contas públicas com relação ainda ao descontrole no setor de tesouraria pedimos venha para transcrever parte da decisão da segunda câmara do tribunal de contas que por unanimidade de seus membros emitiu parecer desfavorável as contas da prefeitura municipal referente ao exercício de 2011 não obstante tais indicativos elementos de instrução processual revelam inobservância da responsabilidade na gestão fiscal prevista no artigo primeiro da lei complementar número 101 barra 00 com destaque para as falhas adoradas na movimentação financeira do executivo refiro-me especialmente aos registros de saldos negativos no caixa da prefeitura tendências em contas bancárias sem justificativas conciliações bancárias com valores de imposto a serem realizados em disponibilidade financeira da ordem de R$ 1.117.105,46 e afronta aos princípios da evidenciação e transparência nos registros contábeis assim ainda que parte das falhas adoradas pela fiscalização com forte recomendações os supra-mencionados desacertos apresentam gravidade suficiente para comprometer a totalidade dos demonstrativos em exame anotamos ainda após o pedido de exame o Ministério Público de Contas manifestou pela manutenção para parecer desfavorado em virtude dele ficou evidente que a Prefeitura Municipal deixou de observar o princípio da responsabilidade na gestão fiscal restando avalado em virtude das falhas apuradas na movimentação financeira do executivo nas palavras do dono conselheiro refiro-me especialmente aos registros de saldos negativos no caixa da Prefeitura pendências e contas bancárias sem justificativas conciliações bancárias com valores de postos a serem realizados em disponibilidade financeira da ordem de R$ 1.117.105,46 e afronta os princípios da evidenciação e transparência nos registros contábeis por todo esse posto a meu ver o todo restou figurando não só pelo não atendimento das recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mas também pelos dispositivos legais subramencionados com lutas que causarem danos irreparáveis e insanáveis à administração pública e municipal ficando a haver ligação de eventual enriquecimento milícito a cargo das investigações posteriores do Ministério Público e do Jogamento pelo Poder Judiciário assim concluímos que o Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2011 feriu os princípios da legalidade impessoalidade publicidade moralidade e eficiência fundamentos basilares que devem nortear todos os atos da administração pública direta e indireta que vem por escopo a busca do bem comum de nossa comunidade diante de todo exposto acompanhado o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas que julgou desfavorável aprovação das contas anuais no exercício de 2011 partindo de um relatório de auditoria realizado pela UR15 opinamos pela rejeição das contas anuais do exercício de 2011 do Poder Executivo Municipal Panorama 24 de novembro de 2015 Alex Júnior Montanha Membro do mesmo parecer da Comissão de Economia e Finanças com o parecer favorável ao Tribunal Sleiman Sleiman é o exame presidente Boa tarde a todos Boa tarde a todos minutos Diante da fase deprimente que se encontra no nosso país nós não podemos permitir que fatos ocorridos diante de nossos olhos passem como desapercebidos como se nada tivesse ocorrido nada contra pessoas mas refiro-me à administração as contas de 2010 já vieram pela nossa votação com parecer desfavorável as de 2011 que atuou votaríamos hoje também com parecer desfavorável e as de 2012 estão prestes a chegar para a nossa votação em breve vai estar aqui na Câmara e com a situação ainda pior podemos ser consultados no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o processo BZ7 67026 barra 12 com a situação ainda pior persistindo os problemas diante disso eu gostaria de ressaltar algumas citações do Tribunal eu vou ler para vocês algumas coisas brevemente um resumo de algumas citações que eu considerei assim extremamente marcante e o Tribunal amontou os encargos trabalhistas não foram depositados mesmo parcelados recolhimentos parciais dos parcelamentos do INSS e dos recolhimentos normais do RGTS e do PASEC não foram depositados diretamente os encargos trabalhistas dos funcionários dos subsídios dos agentes políticos os efeitos da lei que atualiza os subsídios dos agentes políticos são diferentes em relação à lei que atualiza a remuneração dos servidores a lei que atualiza a remuneração dos servidores é gerando o maior ganho ao prefeito e vice-prefeito em desacordo com o artigo 37 da Constituição Federal e este problema foi sanado no início da nossa administração que foi mudada a data e foi sanado este apontamento resistência de conta com valores negativos que demonstra pagamento sem recursos usáveis e total descontrole financeiro da prefeitura essa daqui foi bastante marcante vocês se atentaram nisso também que a prefeitura mantém contas com valores elevados em 31 de 12 de 2011 1 milhão 117 mil 105 reais e 46 centavos aquém daqueles registrados pela contabilidade portanto indicativo de desvio de finalidade irregularidade grave que pede a decolução imediata da importância aos cofres públicos municipais a disponibilidade de caixas depositadas em instituição privada com ofensa ao artigo 164 parágrafo terceiro da constituição federal as prefeituras não podem ter conta em banco privado isso é proibido em 2011 isso morreu a ausência de controle de consumo de combustíveis impossibilitando a aflição do real gasto realizado inclusive em relação às despesas com educação e saúde em transgressão aos princípios constitucionais da transparência e da eficiência gastos elevados em comparação com as prefeituras jurisdicionadas à unidade regional de Andradinho correspondente a 96,4% a mais que a média apurada com o agravante de não existir nenhuma forma de controle atenção nisso 96,47% a mais da média apurada nos outros municípios ausência de processamento licitatório compras sem licitação artigo 23 inciso 2 da lei federal número 8 666 barra 93 concluindo tudo isso a APJ assessoria técnica jurídica e a SDG a secretaria de diretoria geral manifesta-se pela emissão de parecer desfavorável a aprovação das contas notadamente em fase das irregularidades verificadas no setor de tesouraria desvio de finalidades de recursos financeiros vinculados à aplicação do ensino peças contáveis inconsistentes e controles frágeis e ineficientes com isso concluo esse é o parecer final da APJ e da SDG do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo obrigada Boa tarde a todos boa tarde presidente boa tarde aos novos governadores ao todo presente seja bem-vindo acho que você já fez um resumo de tudo e eu quero deixar aqui bem claro que essa votação aqui isso não se ocorre uma guerra política e sim está na Constituição aqui para qualquer um que queira ver então eu como eu fui eleito vereador e o vereador ele está aqui na casa de lei e ele tem que representar a lei correta e se a lei fere você tem que ser correto então está aqui a Constituição Federal está aqui a lei você já resumiu tudo está de parabéns esse resumo e quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém aqui aqui a gente tem que ser correto independente de quem seja o prefeito se vir irregular nós temos que ser a favor do tribunal isso peço eu cada um tem uma maneira de pensar muito obrigado boa de noite eu só vou assaltar que a equipe técnica também aturou a aplicação no ensino dentro dos pagamados exigidos por lei 27,19% despesas com a FUDEM 98,95% magistério FUDEM 60 foi 61,44% despesas com o pessoal 44% limite potencial 52% gastou 8% a menos aplicação na saúde gastamos 11,94% a mais 26,94% foi gasto na saúde e isso teve o superávit orçamentário desde o plano 05 tudo isso o Ministério Público de Contas opinou pelo parecer favorável das contas porém os relatores entenderam diferente com relação aos controles frágeis e deficientes do município nós tínhamos muito convênio e os convênios eles eram depositados numa conta só da prefeitura todas todas essas contas vinham o dinheiro do convênio e a conta X e foi então onde pensaram esse valor de 1.117.000 porém depois foi o próprio as próprias prefeituras tinham esse costume de colocar os valores numa mesma conta quando ao final do ano houve aquele problema que não foram devolvidos os valores nas contas corretas porém em nenhum momento o tribunal de gomes está dizendo que houve desvio de recursos houve desvio de finalidade ele teve ele por a conta X ele estava na conta Y mas isso é o usual que todas as capituras fazem mesmo porque quem mais acusa aqui que é o Ministério Público ele opinou pelo parecer favorável tá era isso que eu queria aglomar aqui para o presidente ele voltou atrás diante do parecer colocado uma discussão senhoras e senhores sejam ouvindo é a lágrima a dorica é a defesa já foi e mesmo assim a defesa da defesa da defesa da defesa da doutora Adriana não foi o suficiente para mudar o temporal então já passou a época da defesa e a gente tem que pensar o seguinte não é no que investiu para mais educação e saúde é obrigação do mesmo não fez mais obrigação dele de investir ele não fez favor nenhum de vocês nenhum de nós para ninguém não fez mais obrigação de ter investido o percentual correto na saúde e educação se investiu para melhor atendeu mais pessoas e é esse o objetivo atender o maior número possível de pessoas para que a comunidade trabalhe em sintonia que as pessoas possam levantar possam ser atendidas quando necessário e assim total município então eu vejo porque é que para Dilma vale para o prefeito ela não vale ela é corrupta ela é incompetente ele é corrupto ele não é incompetente ele não é corrupto não é nada para ela vale então as pessoas tem que parar com essas coisas de jogar pedra de traça de nós moramos em uma comunidade pequenina que poderia ter sido melhor administrada anteriormente para que nós trilhássemos o caminho do desenvolvimento nós estamos em uma encruzilhada nós não temos nada de horizonte à vista e nós não podemos permitir que fatos lamentáveis como esses que ocorreram durante está dizendo aqui foi reiteradamente falado e reiteradamente repetido as irregularidades então eu queria dizer para vocês assim veem aqui já as contas do prefeito do escargo que foi aprovada agora esses dias atrás eu não tenho briga política com ninguém as pessoas me conhecem a de próximo sabe que é correto é a lei para mim na minha criação de família não existe aquela aos amigos do prazer do deleite aos inimigos dos rigores da lei não e a gente fica admirado que muita gente defende funcionários ficaram 3 meses sem receber não tem FEDS não depositou INSS e muitos defendem de um idêntico eu fico pensando que é é o direito da democracia que lhe serve expor abertamente mas é isso que a gente quer para o nosso município é isso que nós viemos aqui para trabalhar e todo mundo luta é para isso que nós fomos eleitos é para isso que a gente vota presidente para nós precisamos parar com essas coisas de achar que só o outro está errado administração e eu posso falar que eu votei duas vezes nele eu votei trabalhei para ele duas nas duas eleições do primeiro mandato achei que foi razoável não tenho deixa não tenho falar eu rompi do meio do mandato segundo para frente e não me retenho então o que é certo é correto que foi aprovado por mim inclusive aqui do primeiro mandato então não tem essa discussão que é lado político eu vejo na internet as pessoas brigando não tem nada político eu não sou vereador porque eu estou aqui meus 308 votos eu não estou aqui porque sabe eu estou votando sozinho eu estou votando porque tem um monte de gente amigo um monte de gente que confia e sabe quem vai estar bem representado porque não é questão de agora que vocês vão ver vocês vão ver eu voto agora cada um tem o direito de votar agora também poderia justificar o voto você justifica o voto fala para os seus eleitores por que você votou porque o que eu não admito é você ficar exigindo todo dia exige todo dia da administração pública atual e aí passando na anterior porque isso aqui é um ato que não existe parte política é um ato técnico nós não somos técnicos se o seu votador disser para você que você está indo no caminho errado que você persistir na maioria da ocorreção de vota no caso aqui os votadores as pessoas que fazem essa aferição vieram e foram com o passar do tempo fazendo os alertas mas mesmo assim não teve fundamento então a gente fica bem à vontade dizer que os amigos os eleitores e as pessoas que aqui se encontram querem uma resposta independente de lado e nós não podemos admitir que a cidade ficando com 10, 12, 16, 18 milhões de dívida nós não temos para o caminho para seguir premiar o mau gestor isso é premiar o mau gestor é fazer o que ofereça a ele a oportunidade de dizer graças a Deus foi aprovado ou foi posso ser como foi dito pode ser candidato então hoje vai enterrar a carreira dele aqui hoje vai ficar aqui então ele vai fazer recurso de hoje em diante que ele não vai passar as contas dele vão ficar aqui hoje então hoje ele vai ficar então vocês peguem para ver daqui a pouco tem a votação é isso boa tarde a todos não vou falar sobre as contas já vou ter falado mas vou fazer aqui minhas declarações pessoais não estou de lado tem minha perfeita perdeu que era a doutora Cassi inclusive quero dizer quando saiu falando é assim se foi para ali ou para aqui não foi lá do João pescador foi eleito pelo povo a decisão que eu vou tomar aqui hoje é por mim e pela população do Panorama portanto que eu fui candidato para presidente esses dias não tive nem um voto tive o meu tive um voto tive o meu então não estou de lado nenhum a decisão que vai ser tomada hoje vai ser por mim e pela população do Panorama muitas das vezes chega até a mim já está resolvido eu me resolvo mas espero que não aconteça isso muito obrigado boa tarde a todos hoje toda a sessão a população está presente e eu vou para ver os trabalhos e não justificar o meu voto porque o meu voto é democrático eu voto quem quiser e muito democrático aqui porque o meu voto é aberto cada um vota quem quer certo a única coisa que eu vou justificar que eu acho que tem que justificar que tem um monte de amigo aqui empresário advogado trabalhador e o seguinte como o senhor disse Panorama está uma situação difícil muito difícil por fim de anos situação difícil certo a conta antiga aprovando ou desaprovando amanhã vai estar com o início de problema eu sei que é um problema sério não é fácil votar principalmente o senhor disse só que a gente tem um problema sério Panorama um não faz mas estamos com mais de 2 milhões de água que eu não sou pago estamos com mais de 2 milhões de PPU que eu não sou pago a gente tem um problema na Santa Casa mas que na troca vamos poder receber um recurso do meu deputado devem ser de quase 5 milhões de Santa Casa de INSS como eu sou em São Paulo e do Verde então é um problema não é um palmeário que gasta que veio aqui para ser aprovado 500 segundos de despesa no palmeário o Verde está aqui sabe o que eu faço administrar aqui chega o final de São Paulo sabe o que eu ligo com os outros encostam lá fora e entra tudo novo com caixa de cerveja e pulha o agraça aqui sabe disso o dinheiro eu não lembro para o palmeário é difícil administrar o cara só vai lá em cima o prefeito gastou mais de 30% na área da saúde com o aumento agora da inflação que vai chegar a mais de 54% a forma de pagamento para morrer com a estampa da saúde são 84 com 25% da educação são 79 já passou não sei fechar a conta certo? então gente como estou dizendo para vocês o problema mais sério do panorama eu acho que se você olha aqui todo noite de amigo tem um monte de gente que vai ser quinta o seu dia são o pessoal aqui mais antigo então o problema do panorama é bem sério então eu acho que a gente tudo eu acho que está faltando também o depoimento da política que cada um tem o seu time o seu partido e desde o dia que eu estou aqui no primeiro dia foi no dia primeiro de janeiro que eu vim assumir aqui eu falei eu sou de partida de panorama e desde o primeiro dia aqui eu sempre trabalhei para o município do prefeito sempre ajudo em tudo que vem aqui quer correr a tua prova não tenho briga com ninguém certo? então o panorama hoje está precisando para uma hora de chegar no que vem que 2017 tem eleição e eu tenho certeza que vai ter candidatos novos ali para a gente acertar a comunidade porque eu não sei agora o verdadeiro é o problema do panorama é o executivo mesmo ativo judiciário e a comunidade panorama tem normas que prostituição infantil já falou do monte aqui certo? monte que joga 16 anos para baixo mora com um cigarrão de inglês no estado de São Paulo certo? esporte hoje eu conversei com o doutor não é que mais prender gente panorama de tanta droga nós não temos espectra sabe o que? nós não temos dinheiro para contratar não falo de estudo nós não temos um professor não serve contratar um professor de panorama não e tal assunto é sério muito sério muito sério é difícil votar entendeu? e tal panorama hoje o problema não é só para os vereadores executivos não para a comunidade da sociedade dos empresários que está acontecendo um problema muito sério em panorama hoje que as indústrias estão demitindo que está aqui em Toisaro que o São Luís que está aqui passando todo mundo demitindo eu não consigo a gente comparar certo? então eu peço a vocês que a que o próximo ano a gente senta no panorama e tenta a gente conversar e fazer uma comunhão e ver que entrou um político que quer administrar uma pessoa séria e conduta política para administrar nós com isso então não adianta a gente ficar brigando 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 eu sei que a votação é uma coisa eu não estou justificando nada eu não voto eu vou votar depois que eu não julgo da maneira que achar só que o panorama hoje está precisando uma reunião é uma situação muito difícil então eu peço para vocês que a comunidade que a sociedade participe mais certo? então está aí o problema está aí está no marinho então a gente tem que ver o que a gente vai fazer então é melhor eu vou para a Lorela então não adianta aqui vim julgar a mão do governador isso também não adianta o problema que eu sou a nossa senhora é do executivo do judiciário e da nossa comunidade e da nossa sociedade certo? então peço para vocês que a hora que vem a gente sente o partido converse sente e analise e vamos achar o administrador do problema certo? muito obrigado eu deixo que eu voto o voto muito democrático até muito democrático e aberto então peço para vocês pense e analise a situação que o nosso município se cumpre muito obrigado então vamos para a votação para o expressimento enquanto que o vereador estiver de acordo com o apareceu prévio do tribunal em conta deverá votar favorável e o vereador que não concordar com o apareceu prévio do tribunal em conta deverá votar contrário e é por e é por nominado aberto aberto olivira contrário alex júri montanha favorável ao tribunal contrário a mulher ferida da silva contrário júri montanha da silva neto boa tarde boa tarde boa tarde a todos o meu voto é favorável ao tribunal do estado aí vocês estão acompanhando as votações aqui na câmara lindon fernando roque contrário lindon fernando ferreira de sousa contrário sebastião país franco como eu disse é já está resumido mas meu voto é favorável ao tribunal de conta o tingue foi derrotado aqui na câmara os vereadores estão dando parecer favorável ao tribunal de conta foi favorável ao tribunal de conta também favorável ao tribunal de conta vocês estão acompanhando as votações aqui na câmara de vereadores de panorama foi rejeitada a conta do ex-prefeito José Milano e o júnior tingue sair vai aplaudindo aí o público presente nunca essa câmara esteve tão cheia viu gente tá aí tá aí tingue não pode se candidatar o ano que vem atenção com gentileza as contas do prefeito serão imediatamente remitidas ao Ministério Público para as revistas está aí a Câmara no senhor que as contas dos ex-prefeitos serão enviadas ao Ministério Público para investigação que a vontade do Senhor venha sobre nós que a vontade do Senhor confiante está aí os vereadores sendo cumprimentados estão acompanhando olha só Alexina, gostou da decisão dos companheiros? gostei, os vereadores estão de parabéns aqui é uma democracia e eu acho que o que prevaleceu foi a lei foi os fazeiros que o Tribunal de Contas apontou e os vereadores inteligentemente ocorreu com o apontamento juntamente com o do Tribunal que foi favorável ao Tribunal obrigado Abel Oliveira, o Presidente da Câmara Abel, e aí? eu sou Abel Abel, gostou da sessão? ótimo foi ótimo? nós estamos num país democrático o senhor votou ao contrário contrário por que o senhor votou ao contrário ao parecer do Tribunal Abel? ao meu o seu voto pessoal? tá bom Abel vou conversar aqui com Joãozinho Coiote Presidente da Câmara para o ano 2016 Joãozinho Coiote qual foi o seu voto? meu voto foi favorável ao Tribunal de Contas favorável por que, Joãozinho? rapidinho eu acho que o Tribunal de Contas tinha todas as suas justificativas de falhas acontecidas lá no governo não é por pessoas que por pessoas a gente não podemos agir com agressividade nem disputa de partido político mas a população do Panorama merecia uma resposta dessa casa legislativa em prol essa votação tão esperada tão comentada tão divulgada socialmente pelas redes sociais jornais eu acho que a população saiu merecedora do meu voto obrigado Joãozinho Coiote na minha vida eu fiz esse bem eu fiz esse bem eu fiz esse bem eu fiz esse bem eu fiz eu fiz eu fiz Tchau votou a favor do parecer do Tribunal de Contas né? sim por que? porque é o melhor para a população e que a partir de agora nós temos aí um mês de a cidade o nosso município está precisando agora de começar então e vai confiar um pouco mais em vocês né? porque tiveram peito de barrar é pode ter certeza disso que a gente pensou mais no nosso município e na população de Panorama pode ter certeza disso esse é o nosso objetivo é dar agora para frente né? fazer só o melhor o mais melhor aí hoje eu vi o nome seu nome? Gil Gil gostou aí da decisão dos vereadores? sim com certeza é importante que eu acho que a pressão da população também fez com que eles tomassem acho que a decisão correta né? a prestação está aí o Tribunal de Contas todos os números todos os procedimentos errados que a administração tomou e acho que foi mais do que correto obrigado eu fui fundamental aqui você foi fundamental deixa eu te dar uma graça Soraya Soraya vamos lá gostou da decisão dos companheiros Soraya? graças a Deus né? graças a Deus diante de fatos nós temos que analisar os fatos nada contra a pessoa tem pessoas maravilhosas mas diante de fatos a maneira a forma da administração não dá para ser aceita da maneira como seria ótimo se a população sempre que tivesse sessões participasse dessa forma eu convido a todos mas tem pessoas aqui né? nossa graças a Deus e se puderem sempre estarem conosco o que você atribui a presença da população aqui? a ver a o que você atribui a importância do que trouxe a população aqui a imprensa a imprensa isso com certeza com certeza o esforço de todos nós que conhecem os fatos que viram as dificuldades né? e que realmente querem mudança para a nossa cidade né? ok eu saindo aqui eu faz comigo eu gostou da decisão aí dos vereadores gostei representou mesmo? eu acho que sim tem que ir pelo certo né? se essa decisão deles tem que cumprir ok você estava do lado do ex-prefeito? não na verdade eu estava querendo saber qual seria a decisão de verdade não estava do lado de ninguém não 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 porque a gente não sabe o que passa na cabeça dos vereadores mas eu como estudante de direito acho que a gente tem que respeitar a lei se a lei fala isso tem que cumprir ok 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 ok